Fala pessoal, tudo bem? André Vandone aqui com vocês, com um vídeo bem rapidinho pra mostrar que a LG tá atualizando o seu site oficial, já apresentando o preço de algumas das novas TVs 4K que vai chegar agora pra gente. Acredito que o lançamento deva acontecer agora em junho. Vocês viram aí que eu já coloquei aqui na tela que ela já tá preparando uma pré-venda muito grande das suas linhas de televisão 4K, que inclui aí então as novas Kened Mini LED, as novas OLED B4, C4 e G4, que sim, tem diferença se comparado com os modelos de 2023, mas com os preços anunciados aqui agora nessa pré-venda, será que vale a gente comprar? Vem comigo que a gente vai olhar o site da LG agora. Vocês estão vendo aí na tela, já tô aqui no site da LG, né? Vamos entrar aqui na parte, descendo aqui ó, a gente já tem aqui já alguns preços da OLED C4, por enquanto é só pedido antecipado, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os diferenciais que ela tem e também comparar preço com a OLED C3 e G3 de 2023, que hoje, de uma certa forma, já tá custando até bem menos, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente no site, eu já separei aqui, olha. Primeiro aqui, é que se vocês olharem aqui, a oferta de pré-venda da OLED C4 no tamanho de 55 polegadas tá saindo por R$8.999,90. Gente, é muito caro se comparado com a OLED C3 no preço que ela tá hoje, mas é o preço básico da LG no lançamento das suas linhas da OLED C, tá? Então, o ano passado, em 2023, quem acompanha aqui o canal sabe, a OLED C3 também chegou nessa casa de R$8.999,00. Eu até fiz uma brincadeira porque a Samsung, no seu primeiro ano da OLED S90C, veio bem agressiva, na casa de R$6.400,00, o que fez muita gente correr pra comprar a OLED da Samsung primeiro, antes de comprar a OLED C3, por causa do alto preço. 55 polegadas por R$9.000,00 é muito caro, isso eu sei, beleza? Mas ela tá colocando aqui um pedido antecipado com uma promoção de combo com a Smart TV OLED C4 de 55, mais a ação de bar SC9S, que é uma ação de bar 3.1.3 canais, já usa aí as tecnologias do IMAX em Hansard, do DTS-X, entrada HDMI 2.1 com suporte pra 4K 120 Hz. E essa promoção, vocês estão vendo aqui, ó, tá saindo por R$8.549,00. Então, continua cara, né? Mas aqui você já tá vindo com combo, só pra vocês terem uma ideia, essa ação de bar aqui tá sendo vendida hoje por R$2.999,00 e a televisão só, a OLED C4 de 55, R$8.999,00, ou seja, praticamente a ação de bar sai de graça comprando nesse combo. Tá caro, gente, é óbvio, mas aqui é uma possibilidade que compensa mais, beleza? Mas eu queria com vocês dar uma olhada nos diferenciais da OLED C4, será que vale a pena comprar ela ao invés de comprar a OLED C3? Eu digo que vale que tem muita novidade, não com esse preço, é claro, com preço quando tiver mais acessível. Mas, ó, a LG tá mostrando aqui que ela vai trazer todos os tamanhos de 42 até 83 polegadas, mas todos esses modelos, como eu já expliquei anteriormente, você vai ter a mesma performance e qualidade de imagem dos mais de 8.3 milhões de pixels que se acende, beleza? Então tá aqui, ela tá com um novo processador Alpha 9 de 7ª geração, que sim, traz aprimoramento, são 11 anos aí de evolução dos painéis OLEDs. A LG tem uma credibilidade muito grande no mercado internacional, ela vende painel OLED pra todas as grandes fabricantes, inclusive Sony, Parasonic e Philips, beleza? Então, ela traz, então, o diferencial do processador Alpha 9 de 7ª geração, que traz mais inteligência artificial, que consegue, então, olha, desempenho de 1.5 vezes mais de inteligência artificial, 4.5 vezes mais gráficos aprimorados e 2.2 vezes mais velocidade de processamento de dados. E com isso, então, ela traz uma personalização com inteligência artificial da imagem, a imagem AI Pro mais específico e um som AI Pro, que traz, então, um aprimoramento de 9.1.2 canais simulados com o efeito Dolby Atmos ou o efeito DTS-X, porque, sim, essa televisão é certificada com todos os codecs da DTS, beleza? E graças a um novo algoritmo de mapeamento da imagem, a LG garante que essa televisão OLED C4 será 30 vezes mais brilhante que as gerações anteriores do painel OLED da LG. Ela já tinha conseguido um feito muito interessante no painel Evo em 2021, em 2022 e em 2023. Ela fez um aprimoramento a mais usando a inteligência artificial e usando recursos como, por exemplo, o Dolby Vision Detalhes Precisos, que traz um mapeamento dinâmico da imagem mais detalhado em áreas certas para trazer mais brilho. Mas agora a LG clama que vai ser 30% mais brilho. E aí ela entrega também o Super Black, que é o painel com o contraste infinito dos painéis OLED da LG, tá? Mas o maior diferencial, com certeza, a LG continua trazendo as OLED certificadas FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync e o diferencial maior desse ano é o suporte para 4K 144 Hz e também tem os modos novos de Game Optimizer que você pode usar qualquer padrão pré-definido de imagem, vivo, padrão, cinema, sair do modo game onde tem ali uma diminuição da qualidade de recursos da televisão de aprimoramento para entregar o input lag e habilitar o modo de baixa latência em qualquer outro padrão. Isso é uma novidade, eu nunca vi em TV nenhuma. Essa é uma novidade, então, da linha 2024, das OLEDs da LG. B4, C4 e G4 trazem esse recurso. Além também de um mapeamento mais preciso de HDR masterizado em 1.000, 4.000 e 10.000 nits. Vamos dar uma olhada agora nas novidades da OLED G4 que quando eu vi que ela estava disponível aqui, a LG estava com o preço dela aqui aparecendo, na casa ali dos R$14.999. É um preço muito caro no tamanho de 65 polegadas, mas ela garante que vai trazer R$55,65. Nenhuma das duas tem preço aqui ainda definido, vocês estão vendo aqui em cima, mas tem as duas opções de tamanho da OLED G4. Essa pode ser uma opção melhor para quem gosta da LG e queria ter a OLED mais premium dela. A Samsung já tem uma OLED de 65 polegadas, a S95D, que já está vendo aqui, na casa de R$15.000. É bem caro, a Samsung oferece um diferencial do One Connect, que eu gosto pra caramba. A LG, então, traz um novo processador Alpha 11. Esse é muito mais avançado, é o primeiro processador diferenciado para essa linha. Ele traz, então, aqui a mesma experiência da qualidade de um painel OLED. Mas esse processador novo da LG vai conseguir fazer, graças à tecnologia MLA, que é um painel com micro lentes que faz uma intensificação de brilho. Segundo a LG, vai poder oferecer a OLED mais brilhante com até 150% a mais de brilho, se comparado com anos anteriores. Claro que isso são porcentagens da tela, tá? Mas isso pode impactar, sim, em detalhes de HDR mais brilhantes. Então, essa tecnologia, quando estreou em 2023, com o painel MLA, trazia, então, 70% a mais de brilho. E agora a LG promove aqui que pode ser até 150% mais brilhante do que as outras OLEDs, beleza? A próxima listagem aqui vem com a linha Kened, onde já tem aqui aparecendo a nova Kened 90. Aqui no Brasil, a LG, ó, já vai vendendo tamanho de 65, 75 e 86 polegadas. E lá fora ela tem também no tamanho de 98 polegadas. Essa Kened também foi totalmente reformulada, traz quatro entradas HDMI 2.1, traz a inovação de ter um processador totalmente novo pra ela, que é o Alpha 8 de inteligência artificial. Vai trazer também, ó, vocês estão vendo aqui, lá fora ela vai trazer uma TV de 98 polegadas. Não tá confirmado se ela vai trazer essa TV pra cá, mas essa é uma televisão mini LED, que traz bastante recursos das OLEDs num padrão mini LED, ou seja, tem mais nível de brilho do que o painel OLED e a segurança de você não ter aquele problema de efeito de burn-in pra quem tem medo disso. Então, ela vai trazer muita tecnologia de ponta, a gente ainda não tem preço dela, também vai usar, ó, inteligência artificial pra mapear toda a tela e ajustar a imagem, a nitidez, os detalhes, né, e trazer mais realce pra tudo. Tem também um som diferenciado, é compatível com Dolby Atmos, inclusive DTS, e vai passar o suporte do padrão IMAX Enhanced. Então, a LG investiu bastante na sua nova Kened mini LED, a Kened 90 é mini LED de verdade e usa ali os pontos quânticos e os filtros nano-céu pra intensificar o brilho e as cores e, ao mesmo tempo, filtrar pra deixar a imagem mais realística, beleza? Só pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui com a Kened 90 que foi lançada em 2021, tá? Só pra vocês terem uma ideia aqui, era a primeira linha de painel mini LED dela, ela fazia toda uma propaganda. Vocês tão vendo aqui embaixo, ó, ela usava o processador Alpha 7, no caso aqui, geração 4, esse processador Alpha 7 era usado nas NanoCell mais premium da LG, ou seja, agora ela criou um processador mais atual, mais reforçado pras linhas Kened, tá? E agora vamos dar uma olhada nos preços das OLEDs da linha de 2023, que hoje pode ser a melhor opção de comprar, ó. A OLED C3 de 55 polegadas já tá custando 6.299, gente, essa televisão já chegou a custar 5.400 reais, e até algumas pessoas ganhando cashback de volta, ou seja, sai por menos do que esse valor, essa é uma televisão excepcional, tem vídeo dela aqui no canal, e eu garanto pra vocês que ela é a mais completa em termos de recursos, porque ela traz Dolby Vision detalhes precisos, passagem do sinal em Maxi Hansard, tem suporte pro Dolby Atmos e todos os codecs da DTS, Apesar de não trazer suporte pra 144 Hz, que é novidade pra 2024, mas ainda assim é uma televisão muito capacitada pra entregar 120 Hz em 4 HDMI 2.1, com a largura de banda total, tem o Wall Orchestra, tem vários recursos tops da LG, que vale muito a pena, e se você tá de olho no tamanho de 55 polegadas, ó, 6.299, essas TVs eu vou deixar o link aqui na descrição, comprando pelo link, você me ajuda, tá? Uma outra possibilidade interessante é também a OLED B3, essa é uma OLED mais de entrada, usando o painel tradicional da LG, mas que já tem um preço muito interessante, vocês estão vendo aqui, ó, na Fast Shop hoje, custando R$4.949, já custou R$4.500, essa televisão em momentos anteriores, por isso que é importante você ficar ligado aqui no canal, beleza? Link dela também vou deixar na descrição, e é uma OLED de entrada, mas que traz aí HDMI 2.1, suporte pro Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS e também 4K 120 Hz num painel muito interessante, beleza? Vamos dar uma olhada agora na OLED G3, que é a OLED mais top dela de 2023, aqui custando na casa de R$13.490, o tamanho de 65 polegadas, infelizmente, deixa eu voltar aqui na LG, o tamanho de 55 polegadas tá avaliado em R$8.549, mas, ó, avise-me quando chegar, não tá disponível, eu não entendi o porquê que a LG não focou em botar esse tamanho de 55 polegadas pra vender, quem pôde comprar ela, o máximo que eu consegui de baixa de preço dela foi R$7.500, R$7.800, o que vale muito a pena, porque é uma OLED top de linha, 70% a mais de brilho, um filtro anti-reflexo tudo top, e também um recurso de você já vir com um suporte parede específico, que ela fica igual um quadro na parede, o design dela é todo diferenciado, vocês estão vendo aí, é uma OLED top de linha. Por enquanto aqui você só tem mesmo pra comprar o tamanho de 65 polegadas, vocês estão vendo aqui, ó, essa comprar agora tá disponível R$13.499. Bom, meus amigos, fica ligado aqui no canal que eu vou trazer um vídeo comparando a OLED C3 com a OLED C4, lá fora os canais já receberam, já tem bastante diferencial, coisas boas que ganhou, coisas ruins que ela ganhou também, eu vou comentar tudo isso no próximo vídeo, então fica ligado no canal. Bom, vou ficando por aqui, mas antes deixa seu comentário, será que vai valer a pena a gente investir mais caro comprando no lançamento a linha de OLED C4 e G4 ou vale a pena esperar mais uns meses? Claro que vale a pena esperar uns meses, conto com vocês aqui quando a gente tiver novidade dessas TVs, tá bom? Vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!